Opa, bom dia rapaziada, tranquilidade, tá um pouco fumido aí, vai desculpando aí, dos afazeres e tudo mais aí, vida pessoal e tal, enfim, é, voltando aqui né, com o canal aqui da Rote Camelote, tem esse torneio de batalha mortal, sinceramente eu não sei como é que funciona essa parada, tipo eu já entrei nele, ah, vamos dizer que eu nunca entrei, eu já entrei nele duas vezes, e, cara, faço a mínima ideia como que eu consigo me sair bem nele, tipo assim, eu não tô jogando muito a Rote Camelote quanto antigamente, então ainda não peguei, tipo assim, é, afundo sim, entrar no, nas novas opções, novos módulos do jogo pra saber como ele funciona, tipo, eu tô entrando aqui no torneio de batalha mortal, por quê? Porque me dá a chance de, de ganhar gemas, eu tenho um bilhete pra poder entrar, eu vou utilizá-lo, e gemas eu tô juntando pra poder pegar uma carta de estrela que está por vir no próximo evento de cidade, grande, então, eu estou próximo dos 15k, falta bem pouco, como vocês podem ver ali do lado direito, falta apenas menos de 400 gemas, então, e aqui no torneio de batalha mortal, mesmo se eu não ganhar nenhuma luta, eu ganho 150 gemas, entendeu? Aí já é um começo, já é uma ajuda bem grande, então, sem mais delongas, vamos lá, tipo, se algum de vocês aí soubesse mais ou menos como funciona esse torneio, tipo assim, eu posso dizer, o jeito certo de fazer, de entrar, de escolher os combos, de escolher o, as cartas, o, a facção, entendeu? Seria ótimo, mas aí, como eu percebi aqui, ainda não, ainda não tem ninguém, é, eu posso dizer, ao vivo comigo aqui agora, então, eu vou fazer aqui sozinho, beleza? Aí, eu vi lá que no login diário, a gente vai ganhar mais dois bilhetes, então, quando eu ganhar novamente, eu vou fazer novamente esse vídeo, aí eu vou colocar no título desse vídeo, torneio de bravura, parte 1, aí quando eu pegar aqueles outros dois bilhetes, eu faço a parte 2, aí depois a parte 3, entendeu? E é isso aí, sem mais enrolação, vamos que vamos, que daqui a pouco eu tenho que pegar minha filha, e lá vamos lá, vamos entrar logo aqui, entrar. Vamos lá, é, blitz, apagar a taxa, é, vamos lá, aqui, né, aqui as facções, né, camelote, druida e demon, que é demônio no caso, deixa eu ler aqui os nomes aqui, os... É, camelote, com sua facção para obter cartas e combos que concedem um PV extremamente extra, na verdade, né, desculpa, conforme você luta para ganhar o turnê. Druida, escolha a classe druida, né, para poder... Com combos que mágico, druida, conforme a luta para ganhar o turnê. O demon, blalalalalala, concedem ataques esmagadores, blalalala, ah, eu quero ataque esmagador, né, pai? Vamos com ele aqui. E essas aqui são... Deixa eu ver... Imortal, contem combos poderosos especializados em ressurreição. Escolha carnificina, aqui contem combos poderosos especializados em causar grande dano. Como é que é? Vou usar grande dano. Hum, calma aí. E isso daqui? Tempestade mágica, contem combos... Porra de magia, cara, eu quero isso aqui, ó. Vai desculpando aí o palavreado, tá? Cabe me empolgando. Carnificina, que contem combos poderosos especializados em causar muito dano. Eu quero isso aqui, eu quero causar muito dano. Combos. Mas já... Oxente, o que é isso? Pera aí, vê. Ah tá, chance de matar instantaneamente o grupo inimigo. Hum... Vê. Essa parte aqui que eu fico meio perdido, por outras vezes que eu entrei. Eu não entendo como funciona essa linha de combos aqui ainda. Então, vamos lá. Eu vou pegar... Esse primeiro aqui, por causa de vencer Arthur, Pendragon. Esse segundo aqui é... Essas cartinhas, velho. Ruim não adianta pra mim. V. Foi o Arthur, né? Por causa do Arthur que eu peguei ali. Rogar aos anjos. E... Metal PV. Não, agora os anjos não quero nenhum, eu quero esse. Agora os anjos... Olha aí o carinha de rogar os anjos de novo Vou pegar o Merlin, né? Vai que ele vem Esse aqui é o que tem um combo do Antiles Fogarel Vamos ver se eu pego o Antiles ou o Fogarel Vamos ver esse aqui Arthur Pendragon aqui de novo Poder infinito Eu acho que vou pegar esse É nessa parte que eu não entendo como funciona essa parada, tá ligado? Aí sempre vem carta ruim pra mim Esse aqui Deixa eu te matar instantaneamente o time inimigo Blá, blá, blá Blá, 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 blá Vou pegar esse daqui Esse Aumenta o ataque Vou pegar esse Esse Agora eu vou pro rumo, tanto faz O que vem, vem O que eu não vim fazer o que, né? Esse 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 Quero esse Esse Ai, vamos ver Olha as cartas aí Vou pegar esse O Ancelote, não sei o que lá Ai, ai Vou pegar esse carinha aqui Não sei se eu pego o Aziel Comandante da Legião Vou pegar esse Aziel aqui mesmo Pegar esse carinha aqui Tritão Ali eu estou com o Andorogon Você mesmo, meu caro Mentre esse aqui, não sei Eu vou pegar o Eric Titânia Vou pegar a Titânia, né Ela tem aquela redução de dano Merlin também Já é o começo, né Esse danado aqui Vou pegar esse carinha aqui Vou pegar o Kraken Porque vai que vem o Poseidon, né Aí eu estou mais ou menos Ajuntado na fita Vamos lá Vou pegar esse Hector Vou pegar esses gêmeos Aqui também Behemoth 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 Enfim Mas eu acho que eu já peguei, né Então vou pegar o Marte Odin Eita porra Odin ou então o Vélez Eu vou pegar o Odin, né Hum As tarotas aqui Vou pegar esse outro aqui Eita porra Deixa eu lembrar Vou pegar esse cara aqui O Perun também Tá vendo? É nessa parte que eu me confundo, velho Vamos lá Vamos estudar esses combos aqui Eu tinha que pegar a minha menina Era 10h20 Então eu vou pegar ela Depois que eu terminar De fazer esse vídeo É, aqui é o Odin, né É o Odin Poseidon Deixei quieto Seus Será que eu não vou ter nada Pra fazer combo com ele mesmo? Kraken eu peguei O Hydra eu não peguei Hum Já vi que eu não vou ter combo Com o Odin, ó Esse danado aqui Deixa eu olhar aqui Essa menina aqui Esse carinha que eu deixei Eu não escolhi ele Aí outra Carta que eu não tenho combo Não virou nada Pegar esses dois celestial Tá vendo? Isso que eu não entendo, velho Perun Eu não entendi como é que funciona Essa parada aqui Eu podia ter pegado o Velho, ó E eu falo da parte Star Já vi que eu não vou ter combo nenhum A gente tem uns caras aí, pô Que tem combo demais, velho Não sei como é que eles conseguem Deve ter um jeito Esse específico de fazer Só pra Funcionar Mas ainda não sei, pô Como é que é o BR? Como é que é? Pera aí, deixa eu olhar aqui o negócio aqui É, o cara aqui é o BR remote Não precisa eliminar o PV Vou colocar ele no segundo aqui, ó Deixa eu ver os combos aqui do memó Capitão Caraca, é Hydra Não tem um Hydra, velho Tem nada Ai, ai Tritão aqui, ó Deixa eu ver aqui Tritão Aquele carinha lá O Atila O Atila é mais focado Mas um pouco de ataque, né Para as outras cartas Não, não Não, não O Atila, não Marte Ó Esse combo aqui de Colocar a Titânia, né Que ela tem o Redução, né E o Merlin Que também tem redução Cadê ele? Já reduz o O dano aí Agora eu queria um pouco de PV Por aí não tenho, não O Odin, né Chances de Eliminar PV Chance de congelar o time inimigo Mais ataque Blá, 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 blá Três vezes o batalho Ah, esse cara é meio Papelão, né Então eu vou colocar ele aqui, ó Não O Odin, não Ele Cartão Não tem nenhuma que Chance de prevenir o dano, não Um pouco de PV Queria um pouco de PV, cara Danada Aumentou o ataque 50 IPV de 50 Vai ter que ser você mesmo, né Ah, acho que tô começando a entender esse negócio Olha pra você ver Aquela hora apareceu Lancelot e o Merlin Podia ter escolhido Depois eu vou rever esse vídeo Pra me ver Pra poder tirar mais ou menos Não tenho a noção Mais ou menos Como realmente funciona esse negócio Vou colocar aí Esse dourado aqui Deixa eu ver Pior que eu não peguei esse arto-circurador Peguei Peguei não 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 Esse do PV Tô aqui no primeiro Arthur Tá em drago Aseal ele faz o que mesmo? Reduz o dano em 35 Reflete em 45 Eu acho que é uma boa ele ficar aqui no primeiro time Aumentar o ataque máximo Antes que ele aumenta o ataque Vou clicar no terceiro Junto com o Master Master Se eu não me engano Também aumenta o ataque É isso aí Ele faz o que mesmo? Chance de atordar o time inimigo atual Como é que tá a possibilidade? Blá 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 Não sei se eu coloco o F Dá o Peron Deixa eu ver aqui A gente reviver Conseguiu do percento Ah não Peron Você vai ficar lá no primeiro time Seu Danado Reduz o dano aqui Tá 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 Vai ficar no alugado Arthur O Peron Vem cá Aqui no terceiro Arthur vai ficar aqui Dá um pouquinho de PV né Não 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 Você não Você é o dourado O outro Nem viabilidade única Do dourado Aumenta o PV em 125 Vai ficar da cor em 125 E esse aqui aumenta em quanto PV? Em 50 só Então eu quero aquele outro lá mesmo Dourado Dourado E é E aqui Fergus Aumenta o ataque É Vou ter que colocar você né Fergus Você é o carinha que Esse Atila se eu não me engano Ele fazia combo com Atila né Aumenta pro ataque em 250 Tu é vacilando meu amigo Acho que é só isso mesmo né Cara de vocês Faltou apenas só esse Acabou dentro do arco Pra ter um combo mais ou menos Acho que é isso né Salvar Vamos que vamos Se eu não ganhar nenhuma vez Eu ganho 150 gemas Porque da última vez que eu entrei Eu ganhei né Então eu acredito que eu vou ganhar novamente Porque eu não ganhei nada Da última vez Nenhuma luta Ai como eu sou azarado Vamos lá Meu deck tá S12 Caramba hein Vixe Os cara é tudo fortão aqui Vem Pega esse S3 aqui Deixa eu dar uma comparada aqui 40 Ah Ele começa primeiro do que eu Vou voltar Deixa eu ver os outros aqui Rapidão Uma olhadinha nos combos Eu acho que esse aqui Eita Esse aqui não tem nenhum combo Eu acho que dá pra me ganhar Esse carinha aqui ó Armidilo 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 Acho que é só que eu não sei o nome dele Ah Sumiu Oh meu Deus do céu Raptor É Raptort Raptort É Deixa eu ver esse cara aqui Vixe Tem combo demais hein garoto Tinha que ignorar por enquanto Ah mudou de novo Vamos ver esse daqui De tanque Vários combos também C12 Ah Armidilo foi o que eu vi aquela hora Nossa senhora Desafiar esse Bing Host Eu acho que dá pra me ganhar esse carinha aqui ó Deixa eu só ver esse Ah Esse já sumiu Quando eu ver um cara que eu acho que dá pra me ganhar Eu já encaro logo de frente Esse aqui não Esse aqui dá pra me ganhar não Rainhock Esse aqui também não Olha Esse aqui tem uns combos antigos hein Hum Não Não vou entrar Com esse cara aqui não Big Big slider Esse cara aqui ó Que eles vão falar muito louco Não que ele vai conseguir Ficar em primeiro S9 O cara montou um deck S9 velho Será que dá pra me ganhar Dá Não é possível Vamos que vamos Cruzei os dedos aí Me deseja gente Sorte Obrigado Eu perdi Isso Vamos lá Vamos lá Redução de dano Entrou em ação Valeu Perum Vamos lá Caso o inimigo sangrar Rapaziada Eu vou pular Beleza Vamos não ficar demorando muito Porque eu tenho que pegar uma menina ainda Vamos lá Esse aqui eu acho que dá pra me ganhar Ganhei Vou ocupar de ação Uma vitória Caramba Eu sou bom Zoeira Brincadeira Vamos que vamos Esse ninja aqui Eu vi aquela hora Não dava pra me ganhar Se não pegou Mas era ele Secret Cat Vamos ver aqui esse cara Esse aqui dá pra me ganhar Ganhar hein Eu acho que dá pra me ganhar Esse cara aqui Ó Vou me encarar Pular Ganhei Uh Onze Ó o cara aqui Rap Torte Ah aquele cara lá Né Armidil Eu já vi Masticar Esse cara aqui De novo Esse Rap Torte Dá pra me ganhar Esse cara Ó Vamos lá Ah Caramba Velho O cara Praticamente nem Ah Enfim Não adianta chorar Pelo lente derramado Já perdi Já era Vamos ver esse cara aqui Voltar Pega esse danado aqui Não Vê outro Armidil De novo Tem Updex Esse aqui Eu acho que dá pra me ganhar Não tem nenhum combo Não é possível Vamos ver Caramba Olha ele Tinha a Pandora Se eu perder mais uma Eu tô fora Dá nada não Tô nem aí Eu quero é só Aquelas 150 gemas Pegar esse cara aqui Derrotado Três vezes Que peninha Agora eu vou ganhar Um baú e umas gemas Se eu não tô enganado Ó Ganhei 180 gemas Meu querido Mais do que eu queria Eu queria 150 150 né Ainda ganhei um baú Tá ótimo Agora me falta 850 150 Pra poder eu ter 15k de gemas Tô pertinho Aí quando eu pegar o outro bilhete Eu entro novamente Depois eu vou ficar revendo esse vídeo aqui Pra poder Ter uma noção melhor De como que eu vou Escolher os combos Pra poder eu ter um Como eu posso dizer Um deck melhor De ter mais vitórias Tá ligado Porque sinceramente Como eu mencionei no começo Eu não entendo nada Desse novo módulo aqui Torno de Batalha Mortal Mas é isso aí rapaziada Vocês que assistiram esse vídeo Eu agradeço Obrigadão aí E Desde já eu desejo a todos vocês Um ótimo final de semana E bom sabadão E vamos que vamos Boa sorte nos eventos Já tá rolando boss do mundo Esse boss do mundo aqui Eu entrei e peguei apenas uma carta Se já era Tá bom demais pra mim Falou Abraço Fui E até a próxima rapaziada Fique com Deus Fui 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 Fui